Bom dia a todos. Eu queria inicialmente agradecer ao presidente, que é do meu estado, da Paraíba, e que o representa tão bem no Senado, a informação que acaba de passar sobre a atualização do Código de Defesa do Consumidor. Matéria que foi debatida e consensuada entre os vários setores, evidentemente cada um de nós gostaria que o texto fosse um pouco diferente. Mas o consenso é isso, é encontrar o texto possível, e eu agradeço muito a sua excelência e também aos eminentes senadores que compõem a Comissão de Constituição e Justiça. Saúdo também esta comissão pela oportunidade de realizar esta audiência pública. Não é comum se discutir no Parlamento brasileiro esta instituição que eu reputo uma das mais importantes do Estado republicano e, por isso, também aqui os meus cumprimentos pela iniciativa. Saúdo os meus colegas de mesa, o ministro Luiz Adams, a doutora Elisa Helena, a doutora Lúcia Leia, o meu queridíssimo amigo professor Robson Barreirinhas, o colega Márcio Chaé, que edita este anuário, aliás, são vários anuários agora, começou com um, e agora temos aí filhotes, cada um mais informativo e preenchendo mais espaço necessário do que o outro. E acredito que o mais recente é exatamente o da advocacia pública, que está aqui, imagino que todos receberam e, certamente, outros virão nessa mesma linha. Evidentemente, em uma audiência pública em que os minutos dos eminentes senadores são contados e os nossos também, nós não podemos perder muito tempo com história, com teoria, e temos que passar diretamente àquela que poderia ser a contribuição que os eminentes senadores esperam de todos nós. E eu passo, já de imediato, a um tema que o ministro Adams tratou rapidamente na sua intervenção, que é uma certa incompreensão no país com o papel da advocacia pública. E aqui nós poderíamos, mas aí deixo a proposta de um seminário, voltar muitos, mas muitos anos atrás. Poderíamos começar com o direito romano, que fazia a distinção entre fiscos e erarium. E daí, hoje, quando se quer agredir alguém, especialmente um juiz, se diz é fiscalista, no sentido de confundir o papel de aplicador da lei e de defesa do patrimônio público com a ideia romana de fiscos, que era o patrimônio do governante. Enquanto que talvez fosse mais apropriado dizer é erarista, de erarium, que era o patrimônio do povo romano. E, evidentemente, essa incompreensão depois prossegue com a distinção que fez a Revolução Francesa de um lado entre Estado e sociedade do outro. E aí, quem defendesse o Estado estaria se posicionando contra a sociedade. Evidentemente que a Constituição de 1988 reposicionou esta equação para deixar claro que o Estado somos todos nós. O Estado não é uma viúva, não é alguém que está solto, separado da população e da sociedade. Somos nós, cidadãos, que financiamos o Estado e nós, cidadãos, que precisamos dos serviços que são prestados com este financiamento individual, mas coletivo, desta máquina estatal. Portanto, defender o Estado já não é mais defender o governante. Defender o Estado é defender a nação brasileira. Quando nós vemos um procurador federal, estadual, municipal, um advogado público, numa defesa intransigente, não é do fisco, é do erário, do patrimônio da nação. Isso não há que causar nenhum desconforto, muito ao contrário. Quanto mais aguerrida esta defesa, mais nós devemos, como cidadãos, estar orgulhosos de ter esses profissionais fazendo a defesa do patrimônio e não do erário do governante ou mesmo de um grupo de governantes. Evidentemente que o panorama ainda tem, apesar de todos os avanços, ainda deixa a desejar. E aqui eu vou tocar em algumas questões, algumas polêmicas, senador Mozarildo, mas acho que esta é uma casa de polêmicas. Polêmicas que, eventualmente, possam dar ensejo ao debate e, eventualmente, a uma transformação legislativa. A primeira é que, dificilmente, nós vamos encontrar uma questão que seja apenas da advocacia pública federal ou seja apenas da advocacia pública estadual ou seja apenas da advocacia pública municipal. Isso significa dizer que a defesa do Estado e do patrimônio público, tangível e intangível, muitas vezes vai pelo ralo, não é por falta de defesa no plano federal. É porque o litígio que vai confirmar a tese nas instâncias mais altas do Poder Judiciário brasileiro está representado em um processo de um município que não tem condições de contratar um advogado. Eu dou um exemplo, prescrição. A tese é uma só para a União, Estados e Municípios. Ou então, outro tema, desapropriação indireta. Desapropriação indireta. As teses são as mesmas na União, nos Estados e nos Municípios. E, portanto, não basta a União ter uma defesa presente, ativa, aguerrida, quando tudo isto pode ruir em um único caso que venha do município de Católia do Rocha, onde eu nasci. E existe, está no mapa, o presidente desta comissão conhece, muito bem, infelizmente, nos abandonou por alguns minutos. Esse, então, é o primeiro ponto. E, para ele, eu não tenho a solução, mas acredito que ajuda, pelo menos, a indicar o problema que nós estamos aqui tratando. Ligado a este primeiro ponto, há um segundo, que é o da terceirização, especialmente nos municípios, do trabalho que seria específico, dedicado, profissional dos procuradores. E, muitas vezes, ações de improbidade administrativa chegam diariamente ao Superior Tribunal de Justiça, senador Suplicy, senador Mozarildo, senador Pedro Taques. Muitas vezes, o contratado é o advogado que funcionou na campanha eleitoral do prefeito. E, isto, evidentemente, quando o município, às vezes, não é município pequeno, município de porte médio, tem uma advocacia pública que está lá à disposição. E esses profissionais concursados são alijados por conta de um advogado de conveniência que é contratado naquele momento. E, evidentemente, isto não pode passar impune. E o Superior Tribunal de Justiça vem tendo uma posição firme, e a Justiça brasileira, mas ainda não completamente firme, mas já mais sólida no tratamento desta matéria. Outro tema, e todos esses temas estão relacionados, tem a ver, e aqui eu certamente estou entrando no mais pantanoso dos temas, tem a ver com a advocacia privada. Eu não vou, aqui, dar a minha opinião sobre a advocacia privada exercida paralelamente com a advocacia pública. Mas eu vou dar a minha opinião pessoal de que acho que, pela dimensão, pela envergadura dos advogados públicos, o objetivo deve ser equiparar salarialmente advogados públicos com juízes. Mas, ao equiparar advogados públicos com juízes, nós devemos aplicar os mesmos deveres, as mesmas proibições que existem para os juízes. Este é o objetivo. Me permita, Sr. Presidente. Como? Me permita, Sr. Presidente. Inclusive na atividade política partidária? Eu acho que não se pode dar um tratamento diferenciado aos procuradores, aos advogados públicos, daquilo que se dá ao Ministério Público. O Ministério Público não poderia e não deveria, era esta tese que existia até recentemente e foi alterada. O Ministério Público, e foi este o pacto, eu participei deste pacto em 1988, Ministério Público, os que entraram antes de 1988, poderiam fazer uma opção e aí concorrer a cargos eletivos. Os que entraram depois de 1988, que adquiriram a equiparação à magistratura, o pacto que foi feito naquele momento, era que não poderiam concorrer a cargos eletivos. Mas isto é um outro tema que eu não gostaria de usar meus minutos preciosos para... Pois não, Sr. Presidente. Como é que nós iríamos perder o senador Pedro Paps? Não, o senador Pedro Taques, ele se exonerou, do Ministério Público Federal, se exonerou para poder concorrer a um cargo eletivo. E viu, não vou usar essa expressão, nem vou repeti-la, mas uma pessoa que viu uma oportunidade e certamente tem prestado uma grande contribuição ao país. Mas que ele dá uma contribuição excepcional aqui, isso todos somos testemunhos. Eu queria pedir ao senador que reservasse suas observações quando for para a aguição. Porque os meus preciosos minutos estão indo neste debate muito importante que estamos tendo aqui. Pois bem, então eu diria que o objetivo deve ser, e para assegurar não apenas a defesa efetiva do patrimônio público, mas para assegurar, sobretudo, as vocações que são prejudicadas de advogados públicos que resolvem fazer concurso para a magistratura ou para o Ministério Público, simplesmente porque no Estado ou no município o seu salário não condiz com a dignidade da sua função. Então o objetivo deve ser, a meu juízo, advogado público, salário, prerrogativas, deveres, proibições, exatamente o mesmo da magistratura. Eu agradeço as palmas, mas não era o intuito. Todos sabem que eu sou técnico e estou expondo aqui um ponto de vista que eu defendo há 20 anos. Inclusive quando eu integrava o Ministério Público do Estado de São Paulo. Eu concluo com uma questão que eu disse que não iria aqui tratar da possibilidade de advocacia privada junto com a advocacia pública, mas eu vou tratar de um aspecto que já conversei com a nossa queridíssima Procuradora-Geral, Lúcia Leia, que é uma liderança nacional, é que, a se manter o sistema atual, pelo menos que se crie a proibição ou se relembre a proibição, de que o advogado público não pode defender em nenhuma situação, na esfera privada, teses que contrariem a defesa da sua instituição de origem, mas não só da sua instituição de origem, da advocacia pública brasileira. Porque é muito comum se ver, e existia isso também no antigo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e da Guanabara, quando os dois estados, o Ministério Público não podia advogar na Guanabara e cruzava, pegava a balsa, ia para a Niterói e advogava no Estado do Rio de Janeiro, nas mesmas questões, defendendo as mesmas teses que não podia fazê-lo no Ministério Público do Estado da Guanabara. Então, não é apenas que não pode ir em juízo, como eu ouço de advogados públicos, que não pode ir em juízo contra o seu órgão de origem ou as instituições da sua instância de organização do Estado. Se é advogado público da União, não pode litigar contra a União, mas poderia litigar contra os estados e os municípios. Se é do município, não poderia litigar contra o município, mas poderia litigar contra todos os outros municípios brasileiros, todos os estados brasileiros e a União, sobre as mesmas teses. E aí eu volto ao início, com isso eu termino, presidente, eu volto ao início. Mais uns dois minutinhos, porque tive a contribuição de dois eminentes senadores. Então, aqui nós temos que deixar muito claro que não é possível se separar o tema da prescrição quando se está indo contra o município do Rio de Janeiro ou o Estado do Rio de Janeiro ou então o Chico Mendes, o INCRA e outros órgãos da administração pública federal. E concluo dizendo, e aqui é um depoimento pessoal, todos que estão aqui sabem que o meu gabinete eu recebo, o doutor Márcio sempre aponta isso no anuário, eu recebo todos os advogados que pedem audiência, todos. Os advogados, semanalmente, são mais de 50. E os advogados públicos, juntos com os advogados privados. Pois bem, são poucos os advogados públicos que eu recebo dos estados e dos municípios. E quando recebo, vem acompanhado do governador em desespero. Já em uma ação recisória, que está numa UTI, balão de oxigênio. Muitas vezes um administrador honesto, íntegro, dedicado, mas que recebeu um precatório de uma ação mal resolvida e muitas vezes pervertida. 20 anos atrás, 10 anos atrás, e é no colo deste bom administrador público que vem o dever de pagar este débito. E aí eu pergunto, onde estão esses advogados públicos dos estados e dos municípios? E aqui faço exceções, município de São Paulo, estado do Rio de Janeiro, estado de São Paulo, Rio Grande do Sul e outros que não tenho tempo aqui de mencionar. Mas esses mesmos procuradores que moram em Brasília, representam seus municípios e seus estados, vêm com frequência ao nosso gabinete, aos nossos gabinetes, com seus processos privados, em que são advogados defendendo interesses privados. Era isso que eu tinha a dizer. Porque não há nada de teórico, não há nada daquilo que eu pudesse tratar numa profundidade que os eminentes senadores merecem, meus colegas de mesa e todos que estão aqui, mas pelo menos é uma contribuição ao debate que eu tenho certeza que ajudará muitíssimo ao país.